Eu e o Brunão, a gente teve uma discussão. Galera, foi em off. Acho que isso é legal. Inclusive, eu fui um dos caras que apoiei você fazer isso ano passado. Brunão, fica aí produzindo pra caralho. No Olympia, mas eu vejo aí você se preparar o ano inteiro, se puder, o ano inteiro. Eu não arco, né, mano? Até porque isso aqui foi o que me trouxe até aqui, o esporte. Até agora, não tô com nenhuma previsão. Tô preparando, mas não tô com previsão ainda de subir nem nada. Tô preparando e eu sempre preparei, né? Agora eu acho que a gente tem que escolher uma data de competição pra ser desafiador mesmo e ainda esse ano. Mas vocês olharam algum? A cara ainda tá um pouco inchada, mas não exagerou. Tira umas férias. Quanto quilo que tá? 100? 100 quilos. 100 quilos. Tá de boa. Tá controlado ainda. Tá bem? Tô com os pelos no nariz aqui. Foi pra onde? Pra Bahia? Bahia. O paraíso existe, irmão. O Brasil tem um lugar bom. O Brasil tem um lugar bom pra conhecer. Acho que a gente tem que dar um rolê pra esses lugares aí. Tem um lugar bom. E a galera é maior fanzaça. Onde eu ia, todo mundo reconhecia assim. Legou os cachorros? Não. Não? Não tem como. A gente tem que ir, meu. Tem que dar um rolê aí no Brasil. Tá grande, meu? Tem vários lugares. Tem uma subidinha de peso, né? Um pouquinho. Tá todo mundo grande aqui, meu. Não, não tão igual os caras, mas... Pelo menos pra sair na foto, já dá pra... Tá bem, mano. Não ficar tão pequeno. Tá com quanto peso? 114. Desculpa pra caralho, né? Teve uma fase citar, o quê? 104, 105, né? No início do ano 103. Caramba! 10 quilos dá pra ver a diferença. É difícil pra fazer as coisas do dia assim? Não, o difícil não é fazer. O fazer é que a gente tá acostumado a treinar, a comer, pra gente é de boa. O foda é o descansar. Que antes eu conseguia descansar mais e agora eu não consigo. Então é foda. Porque eu treino com os caras, os caras vão descansar. E eu não. Não, eu vou fazer reunião. Então assim, às vezes eu termino o último exercício e o Nando já tá esperando pra entrar na reunião. Donário, tá foda mesmo. Aí é foda. Porque daí você não tem esse descanso, mas é o que tem então. E tem o Olympia chegando. Tem o Olympia chegando lá. A Cipollera. Quantos atletas qualificados? No Olympia a gente tem 7. A ideia é 10 ou 11. 10 ou 11. Acho que dá pra bater o ano passado. Pra tudo dar certo. Ano passado foi quanto? 10? Ano passado fomos em 10. Esse ano... 10 ou 11. 10 no mínimo. Esse ano. É a meta. Caramba. E a gente perdeu gente, né? A gente perdeu gente, a gente também deu uma limpada no time. Mas mesmo assim manter a mesma quantidade e a mesma competitividade. De chegar lá é trampo, né? Aqueles dias sem dormir, né? Tô parado? Ah, daquele jeito. Sempre. Tô notando que você tá meio diferente. Como assim? O que você fez na barba? O que foi? Ah não, eu limpei aqui. Limpei aqui. Limpei. Deu uma mudada. Agora... Talvez deixe crescer total. O que você acha? Caraca, ele tá... Tá mudando. Tá mudando. O personagem de boy. Não, tá mudando. Não sei, né? Tem que viver, né? Tem que viver. A barba cheia eu nunca te vi, eu acho. Não. Não. Acho que eu vou tentar fazer dessa vez. Mas você tem a barba cheia ou... Você tem que... Tá banhackzão, né? O que você tem que fazer? Tem que passar uns... É? Os minoxidil. Eu fui... Eu fui... Fui passando e eu fui crescendo. Mas funciona mesmo? Funciono. Sério? Aham. Faço contato aí que eu tô precisando também. Funciono. Não, não. Dá pra aumentar um pouco a texta também. Tá ligado. A gente gosta. Brunão, a gente tá aí numa pegada que a gente veio chamar ele aqui. Brunão tá muito numa pegada influenciador. E agora a gente tem que dar um... Chacoalhão nele. Mano, eu acho que vai ser virada de chave. Um antecipamento. Um cara que eu escuta bastante é você. Então. Por isso que assim... A gente decidiu... Vamos eu e você. Porque ele não vai ter ponto de correr. Vai ser você falando e eu... Eu falando também. Eu e o Brunão, a gente teve uma discussão. Galera, foi em off. A gente teve uma discussão e eu tava dando... O Brunão tem personalidade muito forte e eu sou um cara que eu falo tudo que eu penso. E a gente acabou o podcast e a gente deu uma discutida, né? Falando de competição e tal. Mas aquilo foi... Fez bem pra ele. Porque ele fez repensar aí um monte de coisa e tudo mais. E tá tudo certo e tal. E hoje a gente veio aqui pra dar mais um chacoalhão. Ver se a gente consegue... Fazer o Brunão... Aproveitar que o Rudi... Que o Rudi fez esse retorno. Aproveitar que eu tô aí nesse... Ganhar peso de novo. E tá todo mundo na pegada. Pra colocar o Brunão nessa pegada também e... E arrebentar. Porque... Você tá viajando com o Brunão toda hora. Aonde o Brunão vai, o Brunão assusta pelo tamanho dele. Impressiona todo mundo. Se o Brunão acertar o trampo... Se ele acertar o trampo... Eu até... A gente trouxe umas coisas assim pra... Pra ele relembrar... Algumas paradas que eu tenho certeza que vai fazer ele... Que vai fazer ele... Resgatar aquele Brunão que foi lá. Que ganhou do Horst aqui. Que ganhou do Winkler. Aquele Brunão que assusta. Entendeu? Então... Tá ali. Ele continua fazendo trampo. Ele continua treinando direito. Continua... Comendo e tudo mais. Mas... A gente não... Não pressionou ele pra nada. Agora... Tá precisado um motivo forte. Eu acho. A gente tem que... Dar um motivo pra ele pegar mais firme ainda. Bora lá. É isso. Missão, hein? É uma missão. Ó... Até o Braguinha... O Braguinha falou... Que se ele não perder 10kg até o Olympia... Ele não vai. É, mano. Já assinei. Por funcionar reta? Coloquei. Porque eu já tô fazendo aí. Os caras não tão acreditando. Agora só que tem... Depois tem um porém. Depois não pode chegar lá e recuperar os 10kg. Chegou. Não. Agora também... Eu tô virando a chave também. Tô virando a chave. Bora. Vamos lá? Vamos. Isso. É do Bruno. Do Bruno, né? Do Bruno, é. Eu também sou muito próximo dos meus portantes, mano. Às vezes eu pego umas barrinhas de integral, vou lá... Tem que dar um mimo, né? Os caras ajudam. É. Tem que dar mimo. Amizades. Mas namorar uma barrinha de integral é uma morte, irmão. Meu Deus do céu. O que é que é aquilo, irmão? Cada barrinha. Na minha opinião, eu tô tentando lá bastante My Way também. Aham. Nossa, em casa vai My Way de caixa, porque o Arthur toma, a Maia toma, o meu toma. Mano... Sem My Way por mês. Não. Ah... Não. O bagulho é gostoso mesmo, né, Maria? Eu acho que vai um sem My Way. Fácil. Quando for pra escola, vai levar pra escola. Não, My Way lá. Lógico. Ao invés de ele tomar todinha as coisas, My Way de chocolate. E gosta. Ele não pede os outros. Ele vai e quer... Que é Whey. Pode entrar. Obrigado. Eu vou até arrumar alguma coisa, né? Alguma coisa eu tô arrumar, né? Deve ser zoado, né? Com certeza. De certeza. Não, com certeza. Não. Mas não se chama Bruno, não. Ah, pera. Tem que entrar. Não quero todo mundo aqui, não, hein? É. Não, não. Não, não. Não, não. De nada. Obrigado. Não é mais. Impossível de... É. 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 Imagina como... Não, não. É. É. Caralho, mano. Só mamute aqui. Não dá nem pra entrar aqui, velho. Nossa... O Donald tá grande lá, viu? O Donald tá ficando... Uma... Muralha, velho. Tentando ficar perto dos caras. Essa é a meta. Se abrir a porta aqui, será que o cara entra nele voador? Eu não entraria. Três machos. Dois bombados. Caraca. O negão subiu uns trinta quilos, hein? Nada, nada, nada. Bati o mesmo peso, muito diferente. Cara, não tem como. Juro. Será que o que eu fiz? Tá bem? Tô bem. Carinha tá mais magrinha. Reduzido de fressão em platina. Fiquei comendo 100 quilos. Não, eu te falaram. Mas eu venci. Tu é louco. Chega da bochechudo. Chega do jantô. Chega do jantô. Chega da bochechudo. Chega do jantô. Tá aqui, ó. É. Eu sou de bastidor hoje, porra. Caralho. Meu. Olha lá. Olha o Bruno. O que que cê tá? Olha lá. Isso aí é o que não vai pro canal. Tô suspeitoso, ó. Cê faz aí. Tadadadá. O que que você fez com o nome da grossura? Por isso que demorou pra liberar isso. Tinha acabado de dentro. Tinha acabado de dentro. Tava limpando. Tava, 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 tava. Tava que vir. O que vocês tão tramando? Por quê? Por que vocês não vão vir aqui de graça? Ah, olha só. A gente não tá ouvindo mais nada. Essa foi o Tomé que treina. Os caras você pra treinar? Aqui. Essa controla aqui deve ser muita história pra quem é. Mano. Será que essa coisa aí? Aqui, aqui. Qualquer um? Eu botei o sorteirinho e se inscreveu no canal, vai tomar no cu. Não foi mesmo? Então não tem. Não tem. Tá boa. Eu fui mesmo. É. Os caras querem desgraçadas. Os caras são safados, né? Não é nada fora. Poxa, pra tu ter ideia. Deu 14 mil comentários. Não subiu mil inscritos. Ué, rapaz. Isso é um safado, hein, moleque. Tá escutando aí? Não. Tá escutando aí. Glutamina você toma quantas gramas por dia? 60. 60? Diminuiu. Então esse potinho aqui não vai durar nada aqui. Pode chegar mais. Criatina. 10 gramas, 15 gramas. 10 gramas. E ISO Idr todas as idr. Poxa, só tem ISO aqui. Quase dá... Eu uso bastante ISO pra preparação. Até as vezes em off eu uso mais ISO. Melhor né? Tem que mandar uns caras montar. Aumentar essa glutamina aqui. O que vocês estão tramando aí? Nada, não é só tão ruim Ele tá desconfiado, esses caras não estão de graça Tá esse aqui Não, mas a gente quer saber como você tá mesmo Sério Tomar no teu cu Mano, não pode ser brother Eu falo com aqueles doidos todo dia E precisa vir na minha casa, vem aqui e vai perguntar como é que eu tô Todo dia eu falo, a última vez tem 4 horas Sabe quanto tempo eu rodei? Vou estar aqui, 3 horas Olha aí, tô falando Que não veio de graça Eu não tenho como vir de graça Eu te copiado pra caralho Esses moleques não estão de graça nessa porra minha aqui Não, a gente veio ver se pegar você no flaga aí Com o seu brunão Aí é direto Direto quando eu tô de bobeira assim, eu dou uma fotocada diferente É Dá um atraso Porque eu tô dando a lapaga e tá segurando a mangueira pela frente Ave Maria Que inferno, meu Deus do céu Esse brunão existe, irmão Vai, vai, vai Mano, aqui eu vou fazer sabe o que? A bagunça O documentário, porra É mesmo? Fazer um documentário de umas 3 horas no canal Caramba Tudo até o campeonato Ah, isso que eu ia falar de gordinho e tal Ah, tá bom? Eu vou fazer em 2 documentários Durante 8 semanas a gente vai gravar tudo Tudo tipo assim de rotina Se eu for lá no Tocantins, talvez ele vá pra ele acompanhar tudo lá Pra ele mostrar tudo o bastidor de lá Aí aqui é a mesma coisa Dieta, treino, carro, tudo Dá bom É, aí eu vou fazer isso tudo e botar em 2 blocos É Boa Primeiro episódio, segundo Tipo aquela parada da batalha dos 80 Tem que fazer Tem que fazer ali Só que esse aqui vai ser batalha do teu número 24 O que que é 24? O que que é 24? O que é 24 quer dizer? Essa piada é só brasileirinha Mano, agora o papo reto Eu vou falar pra vocês Meio que é uma parada Não sei se vocês acreditam ou não Chuta aí Tu acredita nesse povo que vem te fazer revelação pra ti? Revelação tipo assim Povo que não te conhece Não, já Já fizeram? Já fizeram Mano, não tô num Uma lumba? Não, não, é revelação Tipo assim, vê uma pessoa e fala que recebeu uma mensagem E quer te passar essa mensagem Eu já recebi mensagem Eu já sabia que não fez sentido Eu já recebi mensagem que fez sentido Mano, tu não tá ligado Tô no Tocantins a última vez Aí eu tô na rua Tinha acabado de sair da academia Mano, eu tava Porque normalmente lá é muito quente Eu saio da academia Eu tiro a camisa e entra o carro Tirei a camisa Chegou um senhor do lado Pronto, tudo bom, grandão? Tudo bom Paz, eu queria falar uma palavra pra você Ah, meu Deus Você pode falar Aí ele Você já foi de outro Qual esporte você faz hoje? Nossa, eu fiz com turismo Você já foi de outro esporte, né? Falei, já Aí ele falou assim Mas você ficou frustrado, né? Com esse esporte Falei, fiquei Vai dar luta, né? Não deu certo Aí eu fiquei frustrado Fiquei, hein? E aí o esporte você tá agora Passou muito tempo E você passando dificuldade E agora as coisas melhoraram, né? Ele melhorou Mas você me conhece de onde? Não, não conheço você, não Falei, ah, caralho É possível Aí ele, mas Você não vai ser rico Sucedir do jeito que você deseja Ver esse trabalho Nesse esporte, não Você vai ser rico sucedindo O trabalho do seu tio Porque seu tio fez a vida inteira O que que seu tio fez? Com o meu cu de curioso Caralho, mano A gente ia vir uma mensagem foda A gente aqui não manda parada a sério Isso é o que que a gente utiliza todos os dias? Isso é o que que a gente utiliza Vai esconder, caralho Não, não dá, mano Porra Porra, dois minutos aqui de... Mano do céu, mano Mano, e o pior que eu deixo a gente pregado Aquele da parada Você tá prestando atenção Pela primeira vez Olha o legal curioso O moleque fofoqueiro do caralho Pela primeira vez da vida Eu tava mal, cara sério Peraí, a primeira vez que eu vejo o Daniel Falando sério, toma O que que você já entra amando aí pra mim? Não, a gente quer saber como tá a preparação Eu quero trocar ideia Saber como é que estão as coisas Saber como é que tá Do feedback Do fisco? Ah Não, falou que tá ótimo E que assim Até agora Não tô com nenhuma previsão Tô preparando Mas não tô com previsão ainda De subir De nada Tô preparando E eu sempre preparei, né Mas eu pedi pra... Porque nos últimos tempos Até o mês retrasado Eu tava bem desacelerado No protocolo, né Então... Agora você tá Agora acionei ele Vamos dar uma melhorada no fisco E tudo mais Descaixando na rotina E a gente começou Sem visualizar muita coisa não Só pra chegar no Olimpia Mais cheio, né Mas como que tá as coisas? Como que tá a pegada? Não, tá bom pra caralho A gente veio aqui também pra galera saber como é que tá Tá bom pra caralho Pra contar um pouco, né Tá produzindo bastante Bastante conteúdo Agora esses dias eu dei uma baquiada Por causa das viagens também Tá conseguindo ver bastante Seu filho também Em todo mês E... Esse ano mais focado em... Você ficou mais focado em criar conteúdo É, criar conteúdo Ver... Ter mais tempo pra ir lá pro bebê Que graças a Deus as coisas melhoraram E aí eu consegui... Tamanho do criador de conteúdo Pois é É Não, também não precisa exagerar Deixa eu ver Apesar de banhar Juro que eu nunca tô com uma bebida Nessa balança Voltou 133 e 700 133? Aham Céu? Bom, hein 5 quilos, né? 6 quilos, 6 quilos Quanto de quantas quilos você chegou? 140 lá em Canadá Faz 3 semanas Chegamos no Canadá? 2 semanas, né? Não, pô 2 semanas e meia É, fazer 3 3 semanas Caralho, a diferença, Bruno? Deixa eu ver se tá pôr mais... Show forte, né? 130 e... Tava lá no Canadá com 140 140? 7 quilos? É 6 quilos e pouco É Boa Não, bom Bom mesmo? Os primeiros 3 é água É É Depois dá uma estabilizada Ah, não, meu Muito provavelmente Desse peso Daqui umas 3, 4 semanas Vamos ficar mais nesse Ele começa a manter Uns 134 Não desce, não Você quer aquele shape Do Romênia, né? É E buscar esse Esse continuamento, né? É O que você tá pensando? O que você tá pensando? Ela tá imaginando já Tá Não, tô pensando Tô pensando nas coisas Você já tá dando uma limpada Ah, no físico já Já tá Pô, mano, tava me sentindo mal De estar, tipo assim, Usando pouca coisa Eu tava fazendo a dieta Comendo normal Umas 3 em 3 horas Tudo bonitinho Mais caloria Tava valendo bastante carro Mas, mano, não tava me sentindo bem Até por conta de gravação Tô gravando muito Minhas costas, meu irmão Tô gravando muito, viu? Ó, velho Tava conseguindo cair em pé De tanta dor na coluna De peso De peso, mano Peso pra caralho Ela tava muito ruim Não, é muito pesado também É, não, não aguenta E viagem Essa viagem, vamos ver De 10 horas É E todo mês pro Alcantins Que é 8 horas de viagem 2 horas de... É, 3 horas de avião É 2 aviões? Só 1 Só 1 É, mas daqui pro Guarulhos É 1 hora e meia É Já pega uma viagem Aí 3 horas de avião 3 horas de carro Ah, homem, dá 7 horas e meia 8 horas de viagem Estadinha ruim Estadinha é perigosa Porque é aquela mão única, né? Uma vai outra vez Então, inteira Caralho Tem? O Benício já tá entendendo um pouco Tudo, menino Ligeiro Ligeiro Malandro Tem que juntar ele e o Arthur Não, ele tá malandro Tá ligeiro Não, não dá, não Não, ele tá ligeiro A questão junto Não, não dá, não Ligeiro E o Benício Eu tô com... Minhas brincadeiras com ele É só de luta É E pegar ele, esbagaçar ele Ele vem Mano, aí às vezes eu tô quieto Isso aí não tem nada a ver Com brincadeira mais de luta Ele chega e dá um morro bem no pescoço É mesmo? Vai ser saudável Cadê o negócio que eu trouxe pro Brunão? Eu trouxe um presente É mesmo? Um presente, viu? Só ali É um barco de dar Você vê essa presença? Eu acho que eu vou já encaixar Na preparação do Brunão ali É soft É, eu trouxe um presente Não, eu contei um pouco pra galera Que a gente deu uma discutida Uma discutida Sem reconciliação, né? O Brunão ficou... O Brunão ficou um... Quanto tempo? Ligou pra ele E deu o telefone na minha mão Flau, agora sei se... Ah, foi aí que você tirava a presença? Caxias do Sul Caxias do Sul Mas era... Uma viagem boa aqui só, né? Não, tô Quando o avião não desce, é três horas de carro É isso mesmo, tá ligado, né? Aí a gente voltou a trocar ideia e tal E daí a gente não tinha se encontrado pra falar Então, ah, vou visitar o Brunão Vou levar uma fotinha minha pelada Pior que é pior É um quadro De vocês, eu espero tudo Dá dinheiro, mas não tá confiando Você tá desconfiado O cara vive na desconfiança Ó, moleque Quali, 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 qualidade Viu? Caramba Ô, vem nisso aí, ó Lembra dessa foto? Tá caralho Ah, moleque Isso aqui foi animal Agora, ó, ficou assim Já tá suficiando aí, ó É, claridade Aqui eu tava na rua de um dia boa Então, aqui são... Carbamos demais Esse aqui foi no Rio, né? No Rio Esse aqui foi no Rio Esse aqui foi no momento que, assim, que eu separei Que a gente sabia que... Animal Que ia te fazer ter boas memórias, cara Porque isso aqui foi... Acho que talvez seja um dos principais confronto que eu tive Foi pra caralho Foi animal, mano Desconfondo aqui E do Benício E seu filho Benício tava com um ano, pô Benício tava com um ano Ia fazer um ano em agosto, né? Porque esse campeonato foi em julho Foi na Liga Não, tava doente aqui E essa foi a última vez que você competiu, né? Foi a última Depois eu adoeci Quanto tempo foi? Dois anos já Dois anos? Dois anos Aí depois... Você passou mal pra competir no futebol Aí na outra hora de novo Que eu fiz off Aí fui pra fazer o pre-contest Ó Mas não tem preço isso Aham Vou olhar todo dia pra esse quadrilho não O que que você vai ver? É doido É de mal Mas ainda vamos ter outro momento aí com esse moleque ainda Vamos fazer esse moleque nos campeonatos ainda com a gente Agora o bichão tá... É... Moleque tá... Crescendo... Tá ligeiro Você vai ver que você vai ver que vai ser um gás a mais Vai... Vai ser um gás a mais O que que essas fotos aí atrás de lembranças pra você? Isso é louco, foi um momento bom isso aí porque... Meu sonho era ver meu filho naquela época ali de um ano Tá podendo acompanhar a finalização E ele chegou faltando três dias pra subir Aham Três dias pra subir Meu irmão Ele nem falava Ele falava Pá, 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 pá Bem pouquinho De um ano, né Falava pouca coisa E a gente dormiu todo dia junto E foi a preparação que eu consegui dormir até o último dia E as outras Como é que dormia? Longe do moleque Não tem como dormir E essa ali foi alguma das melhores Foi um dos shows que mais mudou a minha carreira Foi isso aí Você subiu de um cara que Foi muitas vezes Top 2, né? Então, muitas vezes top 3 Top 5 do Olimpia É, várias vezes Sinistro, né? Várias vezes Um armário esse animal Um armário Nos últimos tempos aí Um dos maiores que subiu no palco É, mano Tipo assim, da última geração ainda que compete Eu desconheço um dos caras É ele, Big Esses caras Que são grandes assim Muito maçudo Mas foi, tipo assim Um marco pra mim Foi esse campeonato Porque depois que eu cheguei de lá Foi a época que eu mais recebi proposte de trabalho Foi depois que eu cheguei da Romênia Desse aqui Foi Daqui Daqui pra cá Sua vida mudou Mudou Desse campeonato pra cá Já tava bom Quando eu tava aí Porque eu já tinha mudado pra São Paulo Mas depois que eu cheguei de lá Já vim recebendo as propostas já Mas quando eu fui lá E passei E deu 27 atletas nesse show Mais que a Olimpia Muito atleta Foi essa competição que o Rafa competiu também Foi, Rafa foi campeão desse show O Rafa top 2 foi o Samson E o Rafa ficou com a Olimpia Olha o nível do campeonato que tava também O Samson O Samson tinha ganhado dele Eu acho que uma ou duas semanas antes Não sei se foi em Praga Não lembro Uma ou duas semanas antes Aí depois ele foi pra lá e ganhou dele Esse aqui foi né O Beru Saban E ele tomou meio que um Da pandemia Esse aqui Foi em 2021 E o Beru ainda meio que fui lá Tentar tirar um desaforo com ele Porque ele tinha tirado o Rafa pra nada Lá no backstage O Rafa foi pegar a liga dele Ele tirou a mão do Rafa O Rafa não pegou ele O Rafa chegou puto O que foi? Mano Eu fui pegar a liga Ele falou Foi se eu pegar lá agora dele Fui lá Peguei do chão Bem meio do pé dele mesmo Olhei pra ele Ele não falou nada Aí eu aqueci do lado dele Fui lá Entreguei pro Rafa E ele viu que a gente tava junto É Brasil É maluco O barato aqui é louco Bichão Aqui se você não adianta Ficar rogando muito não Mas foi animal mano Esse show Foi a primeira vez que eu tinha ido Pra país fora E é feio que sua porra a cidade Tem nada Não tem nada na cidade Sete horas da noite Tu viu um cristão na rua Só que pra mim menino Tava top Menos dois graus Tava fazendo Também foi animal Essa viagem com ele Um dos lugares mais esquisitos Mais esquisito Todas as ruas da cidade São pinchadas Não Eu não fui Mas os caras que foram comigo Pra Rússia Falaram que a Romênia É tão esquisito quanto É mano Todas as ruas As paredes são pinchadas Os caras de grafite Os caras pincham tudo Assim os vândalos Tudo É bizarro Que língua que fala lá Romeno Não sei que diabo de língua é aquela É Romeno É Romeno Não falo inglês Não falo nada E eu? Falo mal português Dá teu presente aí Meu bem Pesadinho O dele é pelado É um quando você tá pintando a pontinha dele Que eu sei que rolou lá Passei o rolo nele Passei o rolo nele Não consigo nem fugir dessa né Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Sacolé pra essa foto Vem aí Vem assim Ó Deixa eu ver É assim que tá assim Deixa eu ver Ah caraca Ó Esse é o motivo Pra nunca mais você ter desculpa Que não pode subir no palco Ó Esse é o motivo Braço direito Não Esse aqui foi animal Que show da porra Falando do Brunão Foi um cara que sumou Na minha preparação O cara que esteve junto O Donaire Deu missão pra ele O cara que realmente seguiu Meu Fazer uma filhação com o Brunão Não tem igual Não tem um momento Que você não dá uma risada Tá num bom ambiente Donaire deu missão certa Pra esse cara aqui Foi animal essa viagem Não deu pra gente ver nada da cidade Mas a viagem foi top A viagem foi animal O importante é quem tá junto Quem tá junto É isso É quem que faz a festa Olha aqui ó Cê sabe que isso aqui ó Tudo tem ônus e bônus Né Lógico É É É Tem almoço de graça Tem almoço de graça Eu tô esperando logo a cobrança Tem ônus e bônus Então primeiro a gente vem Entregando a coisa boa A ideia aqui era você lembrar um pouco Da onde que você veio Entendeu Eu sei que hoje você viveu um momento Cuidando dos seus negócios Fazendo subir seu canal Fazendo subir seu Instagram Esse ano foi um ano que você dobrou Foi O número do seu Instagram Foi Em Orlando né Acho que eu tava com uns 500 mil seguidores Acho que 400 e pouco Vai retapos de 800 mil Você me passou fácil Já foi embora O engajamento tá no talo Criando muito conteúdo Exato Acho que isso é legal Inclusive eu fui um dos caras que apoiei você Fazendo o ano passado Bruno, fica aí produzindo pra caralho No Olimpia Mas eu vejo aí você se preparar o ano inteiro Se cuidando o ano inteiro É, eu não ardo né mano Até porque isso aqui foi o que me trouxe até aqui O esporte fisicoturismo Acho que eu tava até no Kungui ontem Na live A gente foi falar sobre o workshop lá de Portugal E ele falou Mano, e aí Bruno Sobre os seus conteúdos no Interfer Eu falei Mano, eu tenho que primeiro fazer a minha preparação Para depois fazer o restante dos conteúdos Porque o que me trouxe até aqui foi o esporte Então eu continuo a preparação Mesmo sem competir Mas continua a mesma coisa A mesma pegada Treino do mesmo jeito E depois eu produzo os conteúdos No período da manhã Até meio de uma hora Eu tiro pra treinar E fazer o meu cardio E à tarde eu desenrolo os conteúdos Então é Você acabou de fazer o discurso Que eu queria que você Que você tivesse Então eu queria que você aproveitasse Que você já tá nessa pegada Que você já deu uma limpada na dieta E que ia passar uma missão pra você Cara Que seria competir aí nesse ano Botar aqui o parião E aí depois de ter visto o Rude Depois de quatro anos Eu falava não como Assim Sem fígado Sem perna Amputada Entendeu? Criou outra perna Criou outra perna Criou outra perna Verdade Verdade Eu ainda tava suspeitando Que esse daqui safado Não queria mostrar o físico no vídeo não Criou outra perna Foi lá e deu show Então assim Cris faleceu Porra Eu tenho orgulho de você O que você já conquistou E o que você pode fazer E o que você pode fazer Entendeu? Então Muito mais Não é assim Você pode chegar longe E eu acho que agora Que seu conteúdo Ele já engatilhou E já tá um pouco no automático Exato Que é um momento diferente Que tava no passado Que você fazia Ou um Ou outro Nunca conseguia fazer os dois Agora eu acho que A gente tem que escolher Uma data de competição Pra ser desafiador mesmo E ainda esse ano Mas vocês olharam algum? Cara Eu tenho algumas datas aqui Pra apresentar Eu te mostro A gente deixa Standby A gente deixa Standby Top Mas esse ano Mas antes do Olimpia Ou depois do Olimpia? No teu calendário Algumas que tu viu Antes do Olimpia Moleque Olimpia vai ser o que? Primeira semana de outubro? É? 13 de outubro 13? Os que eu vi A gente tem de 13 A 15 semanas aí Mais ou menos É, mas eu acho que Que apertar Você tá bem Você é um cara Querida Você mantém uma dieta Talvez o foco Não tava 100% Papo reto Falei com o cara ontem Desde que eu voltei Do Canadá Lá no Tocantins Já dei a Sony Normalmente quando eu vou pra lá Falei assim Ah, vou ficar uma semana Sempre fala Vai no mercado Comprei isso e isso Que eu já mando o Pix Pra a senhora comprar tudo Fiquei um ano Desde que eu cheguei de lá Só essa semana Que eu não fiz refeição de tilápia Mas lá eu fiz Nove dias de tilápia todo dia Todas as refeições Todas as refeições Todas as refeições Aí eu falei com os caras do Quero ficar bom Arroz e tilápia Eu tenho segredo É, tem isso Daí eu falei com os caras ontem Uma amiga minha Tem um fornecedor de tilápia aqui Falei pros caras Que eles já mandam fazer Uns pacotes de 10 quilos Pra deixar estocado Tilápia e frango É o que? Bom, mano Você foge Finalizar o vídeo? Eu acho que é isso A galera tá nessa expectativa Né, Bruno Dois anos aí Que você não compete Então acho que é Um grande retorno Também, né Além depois do Rudy Não É isso Agora não vai ter como correr A gente traça o calendário Mas deixa salvo aqui Falando que você vai competir Então Bruno não competindo ainda Esse ano Missão dada Missão cumprida Vamos meter a porrada Ainda mais motivada Depois de ter acompanhado O Rudy voltando Quatro anos aí Off de competição Não tem como dizer não Vamos pra cima aí Representar da melhor forma Mas eu sei uma coisa Que você não vai correr A tua maior motivação O que é a tua maior motivação? Benício Então Tem que se comprometer aí É isso E agora? Esse moleque Agora ele já entende Agora ele já entende Já entende tudo Se ligar pra ele agora Faz o mais forte Faz agora Entende tudo O Bruno não pode falhar Com qualquer coisa Mas com o Vinícius não falha Sagrado moleque Sagrado A gente tá junto com você Pode ter qualquer guerra Não tem como Exato E a gente tá junto Vamos lá pra trás De uma baixão de conteúdo Para vocês Entre aspas Retinha final Porque pegou em cima da bucha Mas vou mostrar pra vocês Na íntegra Início Início de preparação E reta final já Então vambora É marcha Acompanhe aí no canal Desce o comentário positivo E vambora O Donário tem umas chidas assim Não dá tempo Já chega filmando Pra não poder correr Já nem eu sabia Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo